O Depatran, Departamento de Trânsito de Pato Branco, promoveu mudanças nas vagas de estacionamento em locais específicos, como por exemplo, em frente ao Hospital São Lucas, primeiro local a receber a nova regra. A nossa cidade é referência na região sudoeste como uma cidade de um polo de saúde. E a gente vê que nos entornos dos hospitais e das clínicas é que é onde nós temos mais dificuldade em encontrar vaga de estacionamento. E nesse ponto específico que foi feito agora, existe só uma vaga de ambulância e as outras eram vagas normais do estar. Quando a gente faz uma vaga de curta duração, ela pode ter de 10 minutos até 30 minutos. E no entorno dessas áreas, a gente só optou por colocar um prazo de 30 minutos, exatamente porque uma alta hospitalar ou uma ida ao hospital nunca é algo rápido. A alteração deve fornecer ao usuário que necessite de atendimento no hospital ou clínica e que encontre vaga para estacionar sem dificuldades. Nos próximos dias, mais pontos da cidade receberão a sinalização. Quando a nossa equipe de pintura estiver fazendo a outra área, receberão a parte do Hospital Tereza Mucci, da Policlínica e das clínicas radiológicas que tem no entorno. A alteração no estacionamento próximo aos centros médicos da cidade é uma necessidade observada há algum tempo. A diretora do departamento enfatiza que essa mudança vai facilitar a vida das pessoas, não somente em tempo de pandemia. Essa é uma necessidade que a gente que vem da área da saúde entende. Nós temos que dar condições para as pessoas que vão até esses centros de saúde, não só em tempos de Covid, mas em tempos de cuidar da sua saúde e ter uma vida melhor, tenham também um lugar onde possam deixar o seu carro por um tempo mais prolongado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.